Espadula, direto de São Paulo, ali cadê o povo? Tem uma matéria do Lucas, sabia? Ele fala pra gente, Renato, que um homem tirou a vida do ex-cunhado com um tiro no rosto, no interior de São Paulo, e que a vítima tem um histórico aí de violência contra a ex-mulher que foi morta quando foi procurá-la na casa da mãe, onde ela está morando. Meu Deus, que história! Vamos ver aí com o Lucas? Vamos ver. Caio Felipe, de 26 anos, morreu após ser atingido por um disparo de espingarda no rosto. Segundo informações, a confusão aconteceu após a vítima ter ido ver a esposa na casa da sogra, que fica no Jardim das Pitas, em Tambaú, no interior de São Paulo. A mulher teria registrado diversas ocorrências por violência doméstica contra o marido, mas por terem reatado o casamento, a medida protetiva foi vencida. No dia do crime, Caio foi até a casa da sogra, atrás da esposa. Chegando lá, começou uma discussão e, na sequência, o cunhado saiu do quarto e efetuou um disparo no rosto da vítima. Essa vítima, então, esse homem que tomou o disparo na face não faleceu na hora e eles entraram em luta corporal. Após essa luta, eles saíram da casa e o autor disparo, ele fugiu, não foi localizado. E o autor e a vítima do disparo, ela caiu ao solo. Então, a perícia foi requisitada, fez o exame do local, a polícia civil e o investigador compareceu também ao local fazer o levantamento preliminar e essa arma foi apreendida. A equipe do SAMU foi acionada para prestar socorro à vítima. Ele foi conduzido até o hospital, mas morreu antes mesmo de passar por uma cirurgia. O autor e o disparo, de 23 anos, fugiu e, até o momento, não há informações sobre o paradeiro. Já determinei a instauração formal de investigação pelo homicídio, pela posse ilegal da arma e também sobre as circunstâncias da violência doméstica. E já determinei também as medidas para localização e captura desse suspeito foragido. A polícia segue investigando o caso, que foi registrado na delegacia de Casa Branca, também no interior paulista. Olha aí, que história triste, não é? A gente também, Renato, tem aí a história de três menores de idade que realizaram um assalto contra um casal e passaram aí a fazer novas vítimas. Aí, uma terceira pessoa percebeu que o casal do veículo estava, era em perigo e acionou a polícia militar durante uma perseguição. E aí, conseguiram apreender esses três menores aí, muito perigosos. O Kilsson é quem vai contar essa história para a gente. O Kilsson é quem vai contar essa história para a gente. E aí, o Kilsson é quem vai contar essa história para a gente. E aí, o Kilsson é quem vai contar essa história para a gente. E aí, por favor. E aí, preandi.